Música Está no ar o programa Consumidor em Pauta Um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente De segunda a sexta-feira, seis horas da tarde Nós estamos aqui para tratar de diversos assuntos Que dizem respeito aos direitos que nós temos Então vocês podem mandar as perguntas Porque elas são respondidas todas Todas as perguntas que chegam até nós são respondidas Elas só não são respondidas quando não chegam aqui Mas então eu aproveito já imediatamente E dou os endereços para que vocês possam fazer as perguntas Para nos mandar Nós sempre temos advogados Promotores Juízes Desembargadores Professores universitários Todas Tipo de gente que tem especialização em alguma das áreas Que nós tratamos aqui no programa Bom, os endereços para vocês mandarem as perguntas são esses aí O e-mail da TVE, o e-mail do nosso programa Ou então o WhatsApp do nosso programa também Que você pode usar para fazer as perguntas Se quiser, tá? Quando quiser Faça as suas perguntas sobre o assunto do dia Ou sobre qualquer assunto que vocês queiram tratar aqui no programa Lembrando que Às 8h15 da manhã Nós temos uma Uma reapresentação do programa Consumidor em Pauta Se você não entendeu bem a resposta Ou não entendeu aquilo que se tratou no programa Você tem às 8h15 da manhã Novamente o programa de hoje Estará amanhã Às 8h15 da manhã No ar aqui pela TVE Lembrando também E se você quiser assistir ao vivo O programa é só clicar na TVE ao vivo E assistir de onde você estiver No seu telefone, no seu tablet, no seu computador Onde você estiver Você assiste o Consumidor em Pauta ao vivo Agora se você quiser esperar um dia ou dois mais Você vai assistir o programa Que fica no YouTube sempre Aí você pode assistir a hora que você bem entender Lembrando que Esse programa, segundas-feiras Trata de Direito do Consumidor Direito do Consumidor É O porquê Da existência desse programa Ele começou só com o direito do consumidor E a pessoa que eu vou ouvir hoje Que vai responder as perguntas para vocês É nada mais, nada menos Que um dos fundadores Desse programa E que está comigo desde o começo Desde o primeiro dia do programa Professor Cláudio Bonato Boa noite, professor Como vai, senhor? Tudo bem? Boa noite, Machado Filho Boa noite, telespectadores Tudo bem, meu amigo Tudo bem Uma grata satisfação Participar desse Excelente programa de utilidade pública Da nossa TVE Que tanto serviço tem prestado A população do Rio Grande É um orgulho estar com você Há 19 anos, meu amigo Trabalhando em prol De responder os questionamentos Dos nossos telespectadores Estou à tua disposição E é uma grata satisfação Volto a frisar Obrigado O ano que vem Vamos completar 20 anos De programa Professor Bonato 20 anos, Machado Filho Porque tem gente Que acha que de 2003 A 2022 Dá 19 Só que nós temos Que contar 2003 Porque nós iniciamos Em março Abril De 2003 Então conta quase todo ano Exatamente Então vamos lá Olha o que diz aqui Esse nosso amigo O Adolfo Lá de Candelária Parabéns, senhor Machado Pelo programa útil Que atende Aos anseios De seus telespectadores Programas assim São raros Nos dias de hoje Viu só, professor Que maravilha Que nós estamos fazendo aqui É realmente uma dádiva Esse programa aqui Só poderia estar Na nossa TV Sem dúvida, Machado Filho Eu não canso de dizer Que é um dos melhores Programas educativos Da nossa Televisão educativa brasileira E que sabe Das TVs comerciais Que não se preocupe com isso Não tem o mínimo interesse Em informar a população E a nossa TV É cumprindo com seu papel Brilhantemente Espero que esse programa Continue por muitos E muitos anos Eu, Machado Filho Muito obrigado Adolfo Pelos elogios E sendo apresentado Por mim Eu também quero ficar aqui Como diz o Zagalo Vocês vão ter que me engolir Mas eu quero ficar Muitos anos ainda Aqui apresentando o programa E que o senhor Participar também Conosco no mínimo Até 100 anos No mínimo até 100 anos Por aí Então tá Mais ou menos Mais ou menos isso Isso aí Vamos lá então Para a primeira pergunta Da primeira pergunta Da dona Rosa Que mora na cidade De Canoas Não perco Não perco nenhum programa Obrigado Dona Rosa Gostaria de saber Por que não posso Cancelar um número De telefone A Oi Combo Se há mais de 6 meses Esse número Está mudo Ué Então eles já cancelaram lá E estão cobrando Um telefone mudo Daí Professor Claro que Dona Rosa Telespectadores Se o telefone Estivesse funcionando A dona Rosa Provavelmente Tenha assinado Um contrato Que é Regular De fidelidade Por um ano Só que A dona Rosa Não poderia Descobrir O contrato Mas não é ela Que está descobrindo É a operadora Pois o telefone Está mudo O sócio É daqueles telefones Olha esse telefone É muito bom Porque ele não incomoda A senhora não vai receber Uma chamada E nem fazer chamada Parece um absurdo Dona Rosa Dona Rosa Se a senhora Não está conseguindo Resolver Dona Rosa Entre na página Da Anatel Agência Nacional Telecomunicações E faça uma reclamação Online Dizendo E expondo Tudo isso Eles vão receber Uma multa Que a senhora Nem imagina Em 5 dias úteis A Anatel Vai resolver esse problema E cadastre Essa empresa Também Dona Rosa No Procon De Canojo Que presta Um excelente trabalho Porque o Procon Também Vai acionar Essa companhia Isso é um absurdo Cabe até Dano moral Dona Rosa A senhora está Cumprindo Regiamente Com o contrato E quem é Que está descumprindo É óbvio Que a senhora Poderá Cancelar Por descumprimento Do contrato Faça isso Minha amiga Vai resolver Anatel E procon E se for Buscar dano Moral Entra no Juizado Especial Civil Aí no Fórum De Canoas Não precisa Contratar Advogado É online Entre na página Do Judiciário Faça a sua Reclamação Fundamentada E peça O juiz Vai tentar Conciliar E vai verificar O que está Vendo Se eles não Tiverem Uma resposta Plausível Pelo descumprimento O juiz Os condenará No mínimo A lhe devolver Tudo que a senhora Pagou E não conseguiu Utilizar o serviço Está bem Dona Rosa Faça isso Obrigado Pela pergunta A próxima Pergunta É do senhor Edomar De Barra do Ribeiro Olha que Essa pergunta Já foi feita Aqui Várias vezes As perguntas São muito recorrentes Mas o senhor Edomar Diz o seguinte Fui comprar Cigarro Com cartão De débito E não Me venderam Eles Podem fazer Isso Podem Professor É Desde que alerte Edomar Porque uma carteira De cigarro Meu amigo Provavelmente Custe menos Que 10 reais E o custo Operacional De uma transação Dessa Muitas vezes É mais caro Mais caro Do que A mercadoria E no caso O cigarro Adquirido Então O agente econômico Não é obrigado Edomar A aceitar Porque vejam Quem não é obrigado A tudo Não é obrigado A nada Ele não é Obrigado A aceitar Cartão de crédito Nós só Não podemos Negar Circulação A moeda Corrente brasileira Que é o real Porque está lá No artigo 5º Inciso 2 Da Constituição Federal Edomar Ninguém é obrigado A fazer Ou deixar De fazer Algo Senão Em virtude De lei Não tem Lei Obrigando A aceitar Cartão de crédito Nós temos Nós temos Que visualizar Isso Nós temos Que ter Conhecimento Das normas Constitucionais Que é o nosso Estatuto Político Básico Da vivência Em sociedade E lá Pelo artigo 5º Inciso 2 Ele não tem Lei Obrigando O comerciante A vender No cartão De crédito Ele diz Vamos ver E pronto E não vai Sofrer sanção Alguma Está bem Meu amigo Pega dinheiro No caixa eletrônico Vai lá Comprar cigarro Dinheiro O caixa eletrônico Vai te dar o dinheiro É isso aí Obrigado Pela pergunta O senhor Everson Mora na cidade De Cachoeirinha E ele diz o seguinte Comprei um carro Zero Que apresentou Um defeito Depois de Um ano De uso Levei para Concessionária Onde ficou Duas semanas Dependo do veículo Para trabalhar Ele quer Saber qual O direito Que ele tem Doutor Bonato Ah Everson Isso aí Dá uma situação De acionar O judiciário Que é uma Beleza Mas tem que ser Alguém que conheça O direito Porque Everson Você tem que olhar O manual Do automóvel Se estiver Dito lá No manual Que a fábrica Do automóvel Dá um ano De garantia Do automóvel Um ano De garantia Do automóvel E não Diz que Dentro desse Um ano Está embutida A garantia Legal De 90 dias Ou seja Eles dão Um ano Somados Nove meses Da garantia Contratual E três meses Da legal Que aí Soma um ano Mas tem que estar Bem claro Porque se eles Derem um ano Everson E não Falarem Nada Em relação A legal Que é Obrigatória O que que tem Entendido A jurisprudência Os juízes Acresce-se Soma-se Então você tem Um ano E três meses De garantia No total Ora Você tem O automóvel Há um ano E alguns dias Então provavelmente Esse automóvel Esteja dentro Da garantia Bom Se está dentro Da garantia Você não tem Que pagar Nada Agora Vamos imaginar Que está fora Da garantia Você está dizendo Que o automóvel Está lá Há duas semanas Aí eu não posso Lhe dar razão Everson Porque o código De defesa Do consumidor Lá no artigo Dezoito Parágrafo Primeiro Diz que os agentes Econômicos Têm No máximo Trinta Dias Para solucionar O problema Eu não gosto Dessa norma Eu acho Um prazo Excessivo Mas está na lei E mesmo Que eu não goste Da lei Eu sou obrigado A cumprir Aí meu amigo Se o seu automóvel Está fora Da garantia As duas semanas São quinze dias Eles têm Até trinta Dias Para resolver O problema Segundo o artigo Dezoito Para o primeiro Do código De defesa Do consumidor Mas dê uma olhada Nessa questão Da garantia Everson Porque provavelmente Seu automóvel Ainda esteja No prazo Da garantia E aí Eles que demorem Até os trinta dias Mas você não vai pagar Nada Tá bom? Então tá boa Beleza de pergunta Viu Professor Bonato Nós vamos fazer Um pequeno intervalo Mas é bem rapidinho Mesmo É só o tempinho De tomar um gole D'água A gente vai E volta Próxima pergunta Nós estamos Em primeiro lugar Eu quero dizer a vocês Que nós estamos Com o programa Consumidor em pauta No ar Eu já ia fazer Uma próxima pergunta Aqui pro professor Cláudio Bonato Mas vou esperar Só um pouquinho Pra dizer pra vocês Que vocês podem Mandar as perguntas De vocês Através dos seguintes Endereços Que nós vamos Colocar aí na tela Vocês podem Mandar as perguntas Pelo nosso e-mail É muito fácil Sair E vocês podem Mandar as perguntas Também Pelo nosso WhatsApp Vocês podem Perguntar Como vocês Quiserem Quando vocês Quiserem E o assunto Pode ser O do dia Ou pode ser De qualquer um Dos dias da semana Segunda a sexta-feira Vocês perguntem Porque nós Vamos responder Todas as perguntas Que chegarem aqui Por ordem de chegada É claro Às vezes demora Um pouquinho mais Um pouquinho menos Mas elas são Todas Respondidas E amanhã Às oito e quinze A reprise do programa Consumidor em Pauta Aqui na TVE Professor Bonato Agora sim Agora eu vou lhe fazer A pergunta do Giovanni Que mora lá Em Eldorado do Sul Pergunto Quem deve Para o banco E para o cartão De crédito Há mais de cinco anos Como liberar O crédito novamente E daí Professor Liberar o crédito Giovanni Não sei te dizer Porque Ninguém é obrigado A dar crédito O que não pode É cadastrar Ficar cadastrado No SPC No Serasa Por período Superior a cinco anos Porque o legislador Do Código de Defesa Consumidor Entendeu Que ao deixar O nome do consumidor Lá por vinte Trinta Quarenta Cinquenta anos O que os agentes Econômicos Estavam fazendo A época É justiça Pelas próprias mãos Porque eles Podem E até devem Quando tem Um crédito De alguém Acionar o judiciário Por que Eles não acionam? Porque os juros São extorsivos E os juízes Não vão dar Ah, mas o juro É livre Sim, o juro É livre Mas falta Justa causa Para cobrar 14, 15% Ao mês Quando a taxa Selic Não chega A sete Por ano Então eles Não entram Na justiça Então o que Que o legislador Do Código de Defesa Consumidor Fez Lá no artigo Quarenta e três Parágrafo primeiro Combinado com Parágrafo quinto Limitou em cinco anos Tá Ou seja Ocorre A prescrição Que é o direito De ação Tá Mas Negar o crédito Pode Pode Porque a dívida Remanece Ah não Eu não posso te escrever No SPC Mas tu me deve Eu não te dou Novo crédito E eles se comunicam Entre si Não era pra ser assim As tais listas negras Que andam por aí Mas O que que a gente Vai fazer A gente não consegue O Ministério Público Há muito tempo Estar atrás Desse crédito Score Que dizem aí Em que eles se comunicam Quando alguém Entra em juízo Contra um deles Não consegue mais Crer diário Em qualquer banco Ou financeira Ah Mas como ninguém É obrigado a dar Ele vai Ah não Eu analisei Você não tem condições De tirar esse empresto E negam E negam Ninguém é obrigado A fazer ou deixar De fazer algo Se não em virtude De lei Giovanni Então Eu no seu lugar Sabe o que que faria Procure O Serasa Estava colocando Aí entra na página Do Serasa Ele está fazendo acordo Ele chega a estar fazendo acordo Giovanni Com 10% Do valor Da dívida Ou seja Pessoas que estão devendo Para uma financeira Um banco 80 mil Se pagar 10 E parcelando Esses 10 Sai com o nome limpo Então eu Se estivesse no seu lugar Eu procuraria o credor Ou até O preposto deles Que é o Serasa E proporia um acordo Para diluir isso aí no tempo Porque no momento Em que ele se não acordo O acordo é lei Entre as partes Seu nome passa a ter crédito Em tudo quanto é lugar novamente A dívida não morre O que morre É o direito de ação Porque eu já disse Nesse programa A prescrição Atinge O direito de ação O direito de acionar O poder judiciário Mas a dívida Que é o direito material Ela não morre Tá certo? Ela remanece Tá, Giovanni Acho que o melhor É você tentar um acordo Tá, meu amigo? Senão você vai se incomodar Pela vida inteira A próxima pergunta A pergunta vem da cidade de Gravataí Quem nos pergunta É o senhor Elenir Aliás, a dona Elenir Eu e meu ex-marido Tínhamos um comércio Uma empresa limitada Me divorciei em 2002 Meu ex-marido faliu em 2016 Deixando dívidas e empréstimos O banco e uma empresa de cobrança Ficam me ligando para me cobrar e ameaçar Vocês podem me orientar Como proceder? Diz a dona Elenir Lá de Gravataí Professor Bonato Que beleza de pergunta Dona Elenir Na cobrança de débitos E eu Com todo o respeito Me parece que a senhora não deve nada Porque a senhora se divorciou Dez anos Mais de dez anos Antes da falência Do seu Ex-marido Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor Na cobrança de débitos Consumidor na adimplente Não deverá ser exposto a ridículo Nem deverá ser submetido A qualquer tipo de constrangimento Ou ameaça Esse artigo 42 Dona Elenir Ele dá base ao artigo 71 Do Código de Defesa do Consumidor Que é um tipo penal Que diz assim Utilizar na cobrança de dívidas De ameaça De coação De constrangimento físico ou moral Afirmações falsas Incorretas Enganosas Etc É crime Cuja pena é de detenção Três vezes a um ano E esse crime de ação penal Pública incondicionada Dona Elenir Eu se fosse a senhora Representaria Pega todas as provas Grave estas ligações Estas ameaças Leve na delegacia de polícia Aí de Gravataí E peça providências Ao delegado de polícia Que aí eles vão ser notificados Que eles cometeram o crime Claro que o crime Claro que o crime Apesar de ser de ação penal Pública incondicionada Ele é Fundado em termos circunstanciados Ele inicia por termos circunstanciados E não inquérito policial Porque o crime é de menor potencial Ofensivo pela pena Mas eles vão ser processados E poderão perder a primariedade O diretor-presidente dessa empresa Que está lhe cobrando e lhe ameaçando É que vai sofrer o sancionamento Então eu no seu lugar Representaria na delegacia de polícia Porque é um crime Como eu disse De ação penal pública incondicionada Vai lá A senhora vai resolver o seu problema Tenho certeza Pelo trabalho Que a nossa polícia civil faz Tenho certeza absoluta De que resolverá o problema E cabe até ação Civil no cível Contra essa empresa Por dano moral Estão lhe importunando Tá Dona Elenia Obrigado pela pergunta Professor Cláudio Bonato Temos aqui uma pergunta Que vem da cidade de Gravataia Do senhor Carlos Oliveira E ele começa a pergunta Dizendo assim Gostaria de perguntar Ao professor Cláudio Bonato Então Nós vamos perguntar Ao professor Cláudio Bonato Negocie uma dívida Com um cartão de crédito De uma empresa Ele coloca o nome da empresa Aqui do lado Eu não vou dizer Porque não é norma do programa É uma norma do programa Não dizer Até um determinado ponto O nome da empresa Agora todos os meses Vem a fatura E aparece Com um valor de anuidade Mesmo que eu não use o cartão Ele quer saber Se é correta a tal cobrança Estou pagando apenas As parcelas relativas A negociação E daí professor? Pois é Carlos Oliveira O seu cartão Pela sua pergunta O seu cartão está ativo Você Não utiliza Porque não quer Fez uma dívida Fez um acordo com eles Para pagar Mas o seu cartão Está ativo Se o seu cartão Está ativo E você não usa É porque não quer Agora se ele está ativo E está à sua disposição Cabe por norma Do Banco Central A cobrança Da anuidade E que muitas Das bandeiras De cartão de crédito Cobram por mês Para facilitar A vida Do consumidor Agora Se o cartão Foi rescindido E você só está pagando A dívida remanescente Não existe mais O contrato De cartão De crédito A cobrança É indevida E aí Pela cobrança Indevida Vai se aplicar O artigo 49 Do quadro Defesa Do consumidor Que diz Que quando o consumidor É cobrado Em importância Indevida Ele tem direito A pedir a devolução Igual ao dobro Do que pagou Indevidamente Então tá Carlos Temos que ver Essa situação Se o cartão Está à sua disposição Você não compra Porque não quer Você tem que pagar A anuidade Sim Agora se esse cartão Foi cancelado O contrato Foi rompido E você só está Cumprindo o acordo Da dívida passada Por que cobraram A unidade Se o cartão Não está mais À sua disposição Tá entendendo Meu amigo Então tem essas duas situações Eu tenho que lhe responder Dos dois modos Porque a sua pergunta Não me indica Se o cartão Está ativo Ou não Qualquer dúvida Não nos pergunte De novo Carlos E muito obrigado Pelo elogio Obrigado O Carlos O Carlos Oliveira Pediu que eu perguntasse Ao professor Claudio Bonato E eu perguntei Ao professor Claudio Bonato Não tinha pessoa Melhor Para responder Essa pergunta Que o professor Claudio Bonato Por sinal Professor Chegamos ao final De mais um consumidor Em pauta Que já Há quase 20 anos Nós estamos juntos Aqui na TVE Agora graças A sua equipe técnica Levando ao ar Esse programa Muito obrigado Professor Pela sua participação Aqui Lembrando que Amanhã Eu estaria de volta Às 6 horas da tarde Para mais um Consumidor em pauta A todos vocês Muito obrigado Muito boa noite E até lá Música Música Legenda por Sônia Ruberti